E no próximo episódio de Mackenzie no Banheiro, paixões reprimidas vêm à tona. Achei que nosso destino era ficarmos juntos. Agora eu nunca poderei perdoá-lo. Deixou a tampa do vaso levantada. Aquilo foi um momento de fraqueza. Mas eu não sou o único que tem um segredo vergonhoso. Então? Sim. Você esqueceu de dar descarga. Falta de higiene gera falta de confiança. Eu não posso mais aguentar. Me diga a verdade. Você lavou as suas mãos. É claro que eu lavei. Mentira! E alguém não viu a plaquinha na porta. Não é bem-vindo aqui, Mackenzie. Por quê? Por que eu sou mais rico do que você? Não. Porque este é o banheiro feminino. Por quê? E seu zeper está aberto. Por quê? Em um mundo repleto de drama, o programa número um é agora o programa número dois. Mackenzie no Banheiro. Estrelando o Tchad de Tchad de Lambabão. Tchad de 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 T